E aí, tudo bem? Quem tá falando é o Roberto da Geicel. Provavelmente você tá acessando o nosso site porque você tá precisando de manutenção para o seu smartphone. Então entre em contato com a gente agora pelo telefone que vai aparecer aqui embaixo, que é o 011 966 740752. A gente também faz atendimento via WhatsApp, beleza? Não se esqueça de estar mandando marca, modelo e defeito do aparelho para eu estar te respondendo. Então, muito obrigado.